Boa noite, olha só gente, vou colocar um vídeo aqui, diferente né, eu tenho colocado vídeo sobre plantas e cuidado com as plantas, dicas, mas agora eu vou falar de item cabelístico, gente, e eu escolhi para falar o Scala. Gente, que produto é esse? Eu tenho esses três aí que vocês estão vendo, que é a manteiga de karité, argila branca e o Bomba SOS, que foi minha última aquisição, é a última ontem, né, que eu digo, porque eu quero a coleção inteira desse produto, porque ele é maravilhoso, pessoal, além de barato, ele é bom, ele é o famoso BBB, Bom, bonito, porque a embalagem é bonita e barato, bom, bonito e barato, gente, não tem, é um produto fantástico, serve para qualquer tipo de cabelo, o meu cabelo é ondulado, né, e eu trato, eu tô, eu tô apaixonada por ele, porque eu tô lavando meu cabelo com ele, porque o que acontece, eu sentia que meu cabelo ficava muito ressecado com shampoo, então eu tô lavando com ele, porque ele é, ele funciona como co-wash, o famoso co-wash que tá se usando agora, é, você pode lavar a cabeça com ele, usando ele, é maravilhoso, tô apaixonada, é, ele é liberado, né, ele é 100% vegano, é, não usa produto animal, tá, pra, na sua, pra fazer, né, é, gente, é fantástico, além do cheirinho, o Scala Bomba S.O.S., eu fiquei apaixonada pelo cheiro dele, pessoal, é, tem um cheirinho, assim, de produto chique, de, sei lá, de, sei lá, de perfume chique, né, produto chique, não, de perfume chique, ele é muito gostosinho, tranquilo, o manteiga de karité, também tem um cheirinho super suave, é, manteiga de karité é uma coisa que a gente já conhece de longa data, e o Scala Manteiga de Karité, gente, é sensacional, é muito bom, eu tô apaixonada, não tenho palavras, vocês têm que comprar, porque, olha, é fantástico, eu queria que vocês só me dissessem, tá vendo aí o vídeo, é, onde que eu tô querendo procurar, eu tô procurando e não tô encontrando o Scala Vinagre de Maçã, se alguém souber, por favor, me fala, porque, olha, até a própria Scala, por favor, entra em contato, aqui no Rio de Janeiro, eu não estou achando o Scala Vinagre de Maçã, e eu tô querendo, que eu já vi que tem, e, pelo jeito, deve ser maravilhoso, com certeza, como toda a Scala, então, eu tô querendo muito, aí, coloca aí nos comentários pra mim, tá, se você encontrou o Vinagre de Maçã, onde foi, que loja foi, coloca aí pra mim, pra eu poder saber, tá bom? E, de resto, de mais é isso, gente, é um potão maravilhoso, um quilo, é, você pode usar ele como creme emaciante, como condicionador, como shampoo, é lógico que não faz aquela espumaria toda do shampoo, mas, nossa, é fascinante, eu, eu uso assim no meu cabelo, como shampoo, deixo lá, passo no cabelo seco, vou passando, encharco o cabelo com o creme, e espero, sei lá, uma hora depois, pra poder tirar o excesso, lavar, fica maravilhoso, maravilhoso, o cabelo fica leve, sedoso, é muito bom, vale a pena, e tem um preço super acessível, né, muito legal, é fácil de achar, menos o Vinagre de Maçã, que eu realmente não estou encontrando aqui no Rio, gostaria muito de saber. Pessoal, olha só, vamos lá, não esquece de dar o seu joinha, né, de dar o seu like aí no vídeo, pra ajudar a gente, e o YouTube entender que você gosta desse tipo de informação, e poder te colocar em mais informações desse tipo, comigo, com outros youtubers também, e se inscreve aí no meu canal, porque a gente vai estar sempre colocando informações, dicas, cabelísticas, não cabelísticas, vai ter de tudo um pouco aqui nesse canal, tá bom? E é isso, boa noite a todos, e tchau!